No Distrito Federal, em atendimento a decreto do governador Ibanez Rocha, as escolas públicas e particulares vão permanecer fechadas nos próximos cinco dias, deixando sem aulas mais de um milhão de alunos. Também em função do coronavírus, Congresso Nacional cancelou, por tempo indeterminado, todos os eventos públicos. Veja na reportagem de Camila Piazzesi. As escolas públicas e particulares do Distrito Federal amanhã serão fechadas, acataram o decreto do governador Ibanez Rocha, que suspende as aulas até o dia 15, por causa do coronavírus. O documento proíbe também aglomerações, shows e competições esportivas. Nós entendemos, sendo esta uma medida de cuidado com a saúde da população aqui do Distrito Federal. Então, nós tomaremos todas as providências necessárias para fazer com que esses dias, não sejam dias, se transformem também em uma situação de caos. Pelo contrário, acho que é exatamente para as pessoas tomarem mais ciente do que está acontecendo, das medidas, dos cuidados a serem adotados na nossa rotina. O Congresso Nacional também seguiu o decreto do governador. As mesas diretoras da Câmara, dos deputados e do Senado Federal suspenderam por prazo indeterminado as sessões solenes, os eventos de lideranças partidárias e de frentes parlamentares, bem como as visitas de turistas. Para o médico Gutenberg, Fialho, a atitude foi precipitada. Foi uma medida feita precipitada até espalhafatosa, porque o que ocorre nos países do primeiro mundo é que medidas como essa aumentou a mortalidade do segmento mais atingido pelo vírus, que são os idosos. O Ministério da Saúde não recomenda essa medida. Inclusive, o Ministro da Saúde hoje, no Correio Brasileiro, criticou a postura do nosso chefe executivo no Distrito Federal. No Distrito Federal, já são dois casos de coronavírus e mais 74 suspeitos. Dr. Gutenberg, Fialho, recomenda. É sempre bom lavar as mãos. O contato do coronavírus, como todo vírus, se dá no contato com as pessoas, as pessoas pegando objetos contaminados, utensílios. E esse contato pessoal, o que é que deve ser feito? Lavar as mãos, sempre que sair de um ambiente para outro, sempre que tiver contato com outras pessoas, sempre que pegar um objeto. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto. Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato. Pronto. Pronto.